Dá um oi, só um oi pra mim Eu só quero te ver, só quero um oi Dá um oi pra mim Alô, Rafaela, Rodrigo, Alô, Assis Galera da Encantos, Bola James Alô, Marcel Um vento da noite Me arrepia Traz as lembranças De nós dois Quando escutei O som da chuva Me recordei Dos nossos lixões Que tem meu leilão Mas você voou O vento que a trouxe Também alegrou Choro de chuva Com extensão E ainda está dentro Do meu coração Do meu coração Você se foi e lembra tudo o que meus olhos põe e eu lembro a você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito O dia ficou Eu me acostumo com a dor do perder Agora eu vim aqui só pra dizer oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Só um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Dá um oi Dá um oi Dá um oi